E agora a gente vai falar de outro assunto que está tirando o sono dos brasileiros. Pessoas, além da inflação, perderam seus empregos por causa da pandemia e a situação é desesperadora, mesmo. Fatorelli, você entende demais de economia, você, muito obrigada por estar de novo aqui com a gente, não é indignada, porque sempre que você vem, você dá uma aula. Então, eu gostaria de saber como é que você está vendo, o que está provocando essa situação aqui no Brasil? Olha, o momento que a gente está vivendo realmente é dramático e não precisaríamos estar nessa situação, Luciana. A questão da inflação que você colocou, que realmente está abalando a estrutura das famílias, porque muitos, de fato, perderam o emprego, outros tiveram que reduzir brutalmente suas atividades e tudo mais. Então, a renda do povo brasileiro sofreu uma queda muito forte. E os preços estão disparados, os preços de alimentos, a gasolina, o etanol. E por que nós estamos enfrentando essa inflação desenfreada? O que está provocando essa inflação no Brasil? Decisões erradas, tanto da área da política econômica, como política agrícola e agrária. Eu acabei de publicar um artigo, está na página da Auditoria Cidadã, o agronegócio e a dívida pública. E ali a gente já começa o artigo explicando que essas propagandas que ficam endeusando o agronegócio já não falam agronegócio, vocês reparem que só fala agro. Exatamente para esconder que se trata de um grande negócio. O agronegócio, o grande agronegócio de exportação, não tem a ver com a alimentação do povo brasileiro. Tanto é que estão batendo recordes de produção, recordes de exportação, e olha aí, o preço explodindo aqui dentro, no Brasil, e mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar. Ou seja, tendo uma dificuldade de fazer minimamente as refeições necessárias para a sobrevivência. Olha, Maria Lúcia, só para dar um número aqui, a Fê Comércio divulgou essa semana que as despesas com alimentos básicos, conta de luz e combustível subiram 33%. 33%, 33%. A inflação no ano já está em 9%, e isso é um número muito subestimado, na verdade. Muito, Luciana, porque eu peguei a tabela do IBGE, ela, inclusive, está lá, resumida, só os principais itens. Nesse artigo que eu te falei, o agronegócio e a dívida pública, que está lá na página da Auditoria Estadão. O índice geral, como você falou, 9%. Agora, você sabe quanto subiu o óleo de soja nos últimos 12 meses? As pessoas não fazem bem. 84%. Subiu o óleo de soja. O arroz, 39,7%. O carnes, 34,3%. Cereais, leguminosas, 29%. E outros produtos, um pouco menos. Mas os campeões de exportação, Luciana, soja, 84%. Carne, 34%. E arroz, praticamente, 40%. É, não dá, não tem como acompanhar, né? Não, esses três produtos são os que estão puxando mais a inflação, porque foi um percentual muito grande. Na hora que o IBGE coloca todos esses produtos, o próprio IBGE chama de cesta, né? Ele coloca todos esses produtos e os demais, os combustíveis também, estão puxando a inflação. O etanol, olha aqui, vou te falar. Etanol, 57%. Gasolina, 40%. E o gás de cozinha, 30%. Esses produtos aqui que eu citei, carne, óleo de soja e arroz, que estão puxando, são disparadamente os que têm o maior índice de inflação e que estão exercendo, portanto, a maior influência nesse conjunto, são os produtos que estão sendo mais exportados. Então, o que é que está acontecendo? O grande agronegócio, que tem todos os benefícios, Luciana, é o setor que mais consome água, viu? Quase 80%, quase 70% do consumo de água no país é agronegócio. 20% é consumo industrial e menos de 10% é consumo das famílias. E o que é que o governo vai na televisão falar? Povo, toma banho mais rápido. Foi isso que o Paulo Guedes falou, não foi? Não é aí que está o problema. O problema está no gasto industrial, que é menor, chega em torno de 20 e poucos por cento, mas o agronegócio é quase 70%. Então, e eles não pagam água. Eles captam água direto nos rios, não é? Então, consomem água à vontade. Muito. E todos os benefícios fiscais, incentivos, praticamente não pagam impostos. O dinheiro da exportação fica para eles. Muita gente acha, o Brasil está exportando. Não, gente, quem está exportando são as grandes corporações que exploram. Então, a inflação de alimentos, ela tem sido puxada pela ganância do agronegócio que quer aplicar aqui no Brasil o que ele está ganhando lá fora em dólar. Por isso que esses preços estão subindo, porque se nós estamos tendo uma produção recorde, a ponto de bater recorde de exportação, era para o preço cair diante de uma super oferta. Mas está acontecendo o contrário, Luciana. O preço está aumentando brutalmente por ganância, pura ganância. E o governo, em vez de pegar o dinheiro da pasta da agricultura e empregar na agricultura familiar, incentivar a criação de hortas comunitárias, de cultivo de alimentos, levando até oportunidades de emprego para a população que está aí majoritariamente desempregada, abandonada, não. O que é que faz? Investe no agronegócio. Então, você está vendo que não é um acaso? Nós estamos colhendo o fruto do que foi, dos erros plantados. de futebol. Tchau. 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 Tchau.